Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música O tema da campanha do agasalho este ano é doar da força. E é desta força que milhares de pessoas contam neste momento em que cerca de 126 municípios do estado foram afetados pelas fortes chuvas do fim de maio e início de junho. E os gaúchos demonstraram mais uma vez que sabem ser solidários. Grande parte do material que chega aqui na Defesa Civil Estadual é fruto de doações, como a da dona Jussara. A gente vê muita coisa na televisão, principalmente em Uruguaiana. Tem muitas pessoas desabrigadas. Eu acho que tem que ajudar mesmo. As doações são destinadas para municípios e instituições cadastradas. Aqui na Central de Doações da Defesa Civil, o trabalho não para. Para nós, aqui na Central de Doações, na verdade, começa em janeiro e termina no último dia do ano. Então, na verdade, não para a entrada de roupas e bem como a saída. Então, a gente solicita que as pessoas adotem a doação solidária e bem como assim, doem. A gente gosta de frisar muito isso aí, que muitas doações chegam de material que está danificado, que uma pessoa não tem condições de uso. Então, a gente solicita que as pessoas doem o material que possa ser utilizado. De janeiro a maio deste ano, já foram doadas aproximadamente 29 mil peças de roupas. Além disso, são entregues kits de limpeza e dormitório. As doações podem ser feitas o ano todo, mas é no inverno que se faz ainda mais necessário. Participe! Doar é dar força! 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 Doar é dar força!